E hoje, então, chegamos ao último vídeo da nossa série Erros. Com o tema, errou, não é o fim. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses o seguinte, Esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para a questão adiante, prossigo rumo ao alvo, que é Jesus. Então, quando Paulo escreveu esse trecho aos Filipenses, ele confrontou dois períodos, o passado e o futuro. E ele decidiu, então, esquecer o passado e seguir rumo ao futuro com Cristo. E ninguém mais do que Paulo teria motivos para se culpar e ficar se condenando pelos erros do passado que ele tinha cometido. Quando ele era chamado Saulo, ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos. E manter esse passado na memória dele, com certeza, era algo que pesaria muito os erros que ele tinha cometido. Então, somente uma conversão verdadeira, uma conversão genuína em Cristo Jesus fez com que Paulo esquecesse aquele passado e prosseguisse rumo ao futuro com Jesus. Paulo, então, tinha duas opções. Ficar se lamentando pelos erros que ele tinha cometido, ou poder comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ele escolheu a melhor parte. E você, qual vai escolher? Esquecendo. O sentimento de culpa, muitas vezes, nos impede de prosseguir. Peça perdão pelos seus erros e não olhe mais pra trás. Jesus, ele já pagou o preço. Vá e não peques mais. Lembra? Evite lugares que te lembrem o seu passado longe de Jesus, coisas, pessoas que te deixam propício a cair. Evite o pecado. Fuja do pecado. Não brinque com o pecado. Prosseguindo. Assim como Paulo, se você está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo novo se fez. A Bíblia é o estimulante necessário pra você alimentar a sua alma, alimentar a sua fé. A palavra de Deus, ela é o alimento necessário pra você prosseguir. Coloque Deus em seus sonhos, em seus planos. Busque primeiramente a Ele e as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Não desista. Jesus nunca disse que seria fácil, mas ele já deixou claro que a vitória é garantida. Tropeçou? Levante-se, erga sua cabeça e siga rumo ao alvo que é Jesus. Deus te abençoe. Tchau.